Eu aprendi que pra te prender É só deixar na ponta a ver Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar na ponta a ver Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Vamos pra vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho